Eu queria saber do ponto de vista contratual, qual é a situação do Diego Souza, se tem multa, se ele resolver sair, como está? Olha, contratualmente o Diego Souza tem contrato conosco até dezembro de 2018, com possibilidade de prorrogar por mais um ano a critério e decisão e deliberação do esporte, unilateralmente. No que diz respeito à multa, existe uma multa, a multa para padrões brasileiros eu posso dizer que é impagável, não quero menosprezar o dinheiro que o Palmeiras possa ter, mas realmente para padrões brasileiros é um valor muito elevado, ainda que seja para o Palmeiras. Eu posso dizer que é muito maior do que o que já foi oferecido aí por esse Richard.